Oi, tudo bem? Meu nome é Jainde Soares, tenho 23 anos, sou enfermeira, empresária, filha de produtor rural e atuo no ramo de semijóias. Como eu conheci a Sabrina? A Sabrina, ela tem um know-how muito grande nas semijóias, no e-commerce, e eu predestinei que eu queria fazer o curso da Sabrina, eu queria mudar a minha história. Já que sou formada em enfermagem, não queria atuar na área, eu quis ser protagonista da minha história e nada mais do que a Sabrina. No curso, a Sabrina, ela te dá a mão, você sente que ela tem uma conversa íntima com você, ela te dá a mão, ela te ensina, desde o empreendedorismo, a sua melhora contínua, o planejamento, né? Eu não tinha planejamento, eu não sabia quanto que eu faturava, porque a minha despesa era juntamente com a da empresa e a saúde da empresa é o seu faturamento, né? E a minha precificação, nossa, nem se fala. Eu olhava pra pés e falava quantos que eu ia pagar e precificava dessa forma, eu estava levando muito prejuízo, eu saí de 3 mil reais de faturamento pra 12 mil ao mês e a intenção é só crescer. A Sabrina te ensina campanhas, ela te dá uma clareza do local que você está, qual meta você quer seguir, o que você quer almeja na sua vida. Antes eu vendia semijóias, hoje eu vendo histórias pra outras pessoas, porque pessoas compram de pessoas, né? A Sabrina sempre fala, tem resultado o que é simples. Então, tá aí, a gente faz com o que tem hoje. Eu vou mostrar um pouco da evolução, eu vou pegar o saquinho só pra vocês verem como a gente evoluiu. A gente não vendia marca, a gente vendia apenas semijóias e hoje a gente conta o história. Olha que lindo o que mudou. A nossa evolução da primeira, a segunda e a terceira. A gente se preocupa com os detalhes, com o capricho. A gente quer dar experiência para o cliente. Isso eu aprendi através da Sabrina, do curso dela. A gente tem uma loja física, não estávamos pensando no tecnológico, no e-commerce e a gente não tinha dinheiro também. Então, a gente tinha que fazer uma escolha muito importante entre abastecer as revendedoras, né? E a questão de comprar o curso. A gente optou pelo curso e foi uma das melhores escolhas. A gente cresceu, a gente aprendeu sobre planejamento, abrimos a nossa empresa. A gente está para lançar o site e nosso Insta, que é uma das redes sociais de porta de entrada, que a gente está fazendo vendas, está muito mais bem organizado. A gente mostra conteúdos, a gente dá valor, agrega valor, vendemos uma história. A gente não apenas vende semijóias, a gente vende história. Isso tudo a gente aprende com a Sabrina.